Oi, gente! Bom, hoje a gente vai falar sobre o episódio 9 de House of the Dragon, né? O episódio The Green Council, né? O Conselho Verde. Finalmente chegou o Conselho Verde e eu tô mais ansioso pro episódio de semana que vem, porque tudo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu nesse episódio, mas antes de começar a falar, vou lembrar vocês que aqui no canal vocês vão encontrar ali links, aqui na descrição você vai encontrar links dos vídeos que tá rolando aqui no canal sobre House of the Dragon, né? Tá rolando aqui no canal sobre cada episódio, eu tô soltando três vídeos. Quais desses vídeos? React, Análise e Livro vs Série. Também tem outros vídeos de outros conteúdos, quer dizer, outros vídeos desse conteúdo aqui no canal também, vai lá dar uma olhadinha, tá? Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, sou do Patrick Rocha PR e bora comentar um pouco sobre aí os acontecimentos desse episódio. Só queria dizer que nesse episódio foi confirmado aí a existência do Daryl, né? Não cortaram ele porque na hora da abertura da série, mostra ali o casamento da Alicent com o Viserys e mostra os quatro raminhos dela, né? Na hora que tá descendo fica um raminho, que é o Daryl, e depois lá embaixo tem a Helena, o Aegon e o Aemond, né? Que são os principais envolvidos aqui nessa temporada. Daryl deve aparecer só na próxima temporada, né? Ele tá lá em Vila Velha estudando. Aí nisso a gente também tem ali, mais pra frente, o raminho do Aegon, né? E mostra aqui os três filhos dele. Então sim, temos três filhos do Aegon nessa temporada. Isso foi o que mais interessante aconteceu na abertura, né? Não mostrou a Rhaenyra nem as outras pessoas, né? Porque o foco hoje foi nos ver. A gente começa aqui o episódio com o castelo em total silêncio e depois a Alicent acaba descobrindo, né? É chegada a informação de que o Viserys morreu. Então a Alicent junta ali o conselho verde. Na verdade ela vai no pai dela conversar primeiro e fala com ele, né? Ou antes dele morrer, ele falou comigo que queria o Aegon seja rei. Aí o Kory já olha assim, falou mesmo. Ela é verdade, é verdade. Ele falou comigo, pai. Ó, tô te falando. Vamos fingir que falou mesmo. E a gente aqui, a gente vai ter que fingir demência também e falar que falou, né? Quer dizer, a burra entendeu errado, mas não foi culpa dela. Eu tô odiando isso, cara. Eu tô odiando que eles estão dando justificativas pra Alicent agir do jeito que ela age. Gente, a Alicent... Eu fico incomodada na seguinte questão. Por que a Alicent não pode ser a Alicent do livro, sabe? Ambiciosa, quer ser rainha, quer a linhagem dela no trono. Por que ela não pode ser isso, já? Sabe? A Sorceira era assim, tem um monte de fã dela por aí. Então, assim, eu fico meio que incomodada com o jeito que eles... Nossa, tô tentando colocar o pé aqui no negócio aqui, mas tá difícil, hein? Esticar a perna. Mas eu fico incomodada com o jeito que eles trabalham a Alicent, sabe? Eu gostei no começo da temporada da Alicent ser manipulada pelo pai, naquele começo. Agora que ela já é uma mulher adulta, rainha, dona de si, ela ainda ser essa menina manipulada pelo pai, e como diz a Reynes aqui, né? Trabalhando a favor dos homens. Isso eu não gostei. Eu, sinceramente, não gostei. Porque eu queria que ela fosse mais igual a Alicent dos livros. É... Uma mulher ambiciosa atrás de poder. Então, nisso começa o conselho ali, né, e tal. Aí a gente vê que já tinha um plano todo esquematizado ali pra coroação do Aegon, né? E, coincidentemente, não sabia desse plano. Olha só, gente, que bosta! A Alicent defende a Rhaenyra ali por algum momento e fala Não, não vou matar ela não, que não sei o que que tem. Só que no plano do Walter realmente é esse. Vamos matar ela. Que até fala assim, ah, vai prender ela. Não, minha amiga, prender não é matar mesmo, tá? Porque ela não vai se dobrar pro irmão dela. E o Daemon também não vai, então vai ter guerra. Aí ele vai e fala, né, então vamos matar ela mesmo. Aí, beleza, né? Ali no... No plano ali acaba que mata o Bisbury. É esse o nome dele, né? Bisbury. Se não for, vai ficar sendo. Então ali mata ele, né? E o senhorzinho ali jogam as verdades na cara deles, né? Aquilo ali que eles estão fazendo é traição. Estão roubando a coroa da... Da... Rhaenyra, né? Aí chega o Christian Cole atrás dele ali e mata o homem. Assim, ninguém faz nada, gente! Como que o Christian Cole mata esse monte de gente? E o povo ainda fica de boa! Isso me incomoda! Gente, a tomar no olho do buraco, né, gente? Ele mata o véio ali na frente de todo mundo e fica por isso mesmo! Que bosta! Que bosta! Aí a gente tem ali o comandante da guarda também, que abandona o manto dele e sai andando, porque ele não quer compactuar com aquilo. Aí nisso a gente vê ali a Helena, né? Com as crianças dela, só tá os gêmeos ali, conversando, brincando. E a Alicente atrás do Egon, né? E a Helena fala, mãe, eu não sei onde é que ele tá. Não, meu filho! Não sei por onde ele anda. E ela lá, cuidado com a bicha debaixo das tábuas, gente! Gente, vamos falar aqui, só um... O quão, assim... Eu vou falar, gente, pra mim foi genial! Genial! Uma sacada, assim, ó, maravilhosa, tá? Porque, assim, você pode levar pros dois lados esse cuidado com a fera debaixo das tábuas, que ela fala, é... Cuidado com a Beast, né? A Beast! Qual o nome da atriz da Reignes? Eve Beast! Cuidado com a Beast debaixo das tábuas, gente! Genial! Genial! A gente vai chegar lá na Beast, tá? Calma aí, segura o coração. Outra coisa que eu não gostei, na hora que o Eamond chega lá e vê a Helena, mas a Alicente conversando, eu queria que tivesse a fala dele no... que tem no livro, pra gente ver ali o quão miserável esse cidadão é, esse demônio desse menino. Porque na hora que chega uma informação nele, no livro, fala, assim, que o pai dele morreu, a coisa que ele fala é, Egon é rei ou vou ter que me ajoelhar e beijar a vagina da prostituta da velha? Não, a velha prostituta. Negócio, assim, então, assim, sabe, não vale nada esse demônio, desse homem, essa peste. Então, nesse a gente vê o Otto ali, chamando um dos gêmeos ali, né, na verdade, os gêmeos, convocando eles pra poder ir atrás do Egon, né, pra ir poder, é... trazer ele pro Otto. E nisso, começa ali a... a competição dele da Alicente, né, que a Alicente coloca o Christian Cole pra buscar e trazer pra ela. Nisso, a gente começa a ver as movimentações dos verdes. Os verdes pegam todos os funcionários e trancam eles lá no... nas celas, lá do castelo. Tranca a Rhaenys, porque a Rhaenys é uma incógnita ali pra eles, né, mas a Rhaenys fica trancada no quarto. Então, é... eles começam a tramar as coisas, né, todo mundo em busca do Egon. Aí junta Cole e Aemond pra ir buscar o Egon, né, aí ali a gente vê ali que o Egon levou o irmão dele de 13 anos do puteiro pra ele perder a virgindade. Assim, algumas camadas que eles estão colocando nos episódios, nos personagens, eu até gosto. Outras, não. Eu queria que eles fossem mais parecidos com o... o... o livro. O Egon... o Aemond, no livro, ele é um psicopata. Ele é um psicopata, esse cara, tá? Então, assim, não tem esses momentos, esses momentos, assim, dele mais... Nossa, me identifico. Nossa, compadeço da dor dele. Não tem esses momentos dele no livro. Ele é psicopata. Louco. A moedinha dele virou na loucura, né? Não tem lá o negócio da moeda. Na hora que jogou lá, assim, o Dunedunitê pra ver qual dos Targaryen é o doido, ele caiu nele. A psicopatia foi pra ele. Então, assim, tem esse momentinho dele ali falando que ele foi no puteiro, foi levado, sei o que que tem. É uma cena meio assim pra você se compadecer dele, mas, assim, gente, eu não consigo. Com o Aemond, eu não consigo. Por causa do episódio de semana que vem, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu odeio esse personagem. Ele deveria ter morrido quando nasceu. Essa peste. Aí, o que que pega? Aí, nisso, a gente vê o Otto, reúne os lordes que estavam ali no castelo, junta todo mundo em frente ao trono de ferro e fala, ó, o rei morreu, Aegon agora é rei, bora se ajoelhar. Quem não ajoelhar, bora ser escoltado pra cela. Aí, nisso, a maioria do povo ali ajoelha mais por medo do que lealdade, mas se ajoelham ali. Os outros que não não ajoelham, resolvem não ajoelhar, eles... Eles são presos. Gente, eu travei aqui. O que que foi isso? Fugiu as coisas da minha cabeça. Fugiu completamente a fala. Nó, que loucura. Então, nisso, a gente vê ali o Otto lá reunindo a galera, né? A gente vê um carinha ali que claramente é um preto, né? Do time preto. Ele finge que se alia aos Hightower, aos verdes, mas depois vai dar o golpe. E nisso tá ali, né? A busca é incessante pro Porto Real. O povo tudo atrás do Egon, né? Aí nisso a gente passa ali nos lugares onde ele mais frequentava, né? Que é a ringa de luta das crianças, o puteiro, assim... Poderia ter escol... É outro personagem que eles mudaram um pouco a personalidade dele na série. O Egon, ele é uma pessoa que não liga muito pras coisas, realmente. E ele é meio escroto em alguns momentos. Tanto que no livro eles acham ele... Existem alguns rumores ali, alguns falam que achou ele na puteiro, outros falam que acharam ele assistindo briga de duas prostitutas sem dente e uma menina de 12 anos saciando ali o seu... Como é que é? Que eles falam, gente? Mastro? Um negócio assim. Mas, assim... Ele não valia nada. Esse é o rei que eles queriam. Tanto queriam. Aí, nisso, né? Eles estão lá no ringue e tal. Chega uma menina ali que é enviada do diabo, diabo branco, e fala com eles ali, ó. Minha mestra tá querendo falar... Sabe aonde o Egon tá? Mas ela só vai falar pro Otto Hightower. Então, assim, bora desenvolver esse encontro aí, esse encontrinho. Hum... E nisso, o Lorde... É... Eu esqueci o nome dele. O Lorde Preto que finge de verde tá lá fugindo, tá? Ó, perna pra quem tem. E nisso, a gente vê ali o... Essa correria, né? Essa... Pra ver quem encontra ele. Tem um momento aqui onde a gente vê o Eamons deixa claro ali que ele queria ser rei, tá? Ele queria muito ser rei. Ele deixa isso claro. E ele fala ali, né? Eu sou próximo da linhagem. Então, assim, eu vou ficar quietinha na minha porque se porventura quem quiser vir me procurar vai saber me achar. Vai conseguir me achar. Então, assim, ele tem essa pretensão ao trono. Ele quer ser rei. Pelo menos aqui no livro ou na série mostra ali que ele tem ali uma pretensão. Ele queria. Ele queria que fosse pra ele. Ele fica tentado a essa... Essa possibilidade. Aí nisso dá ruim lá pro Lorde, né? Que tentou fugir. Eles tiram ele do cavalo quando ele lá ia fugir. Leva ele pro Otto. Aí chegando lá o Larry pé torto vai e fala ó, ele queria fugir pra poder avisar a Rhaenyra. Como é que a gente vai fazer aqui? Como é que vai ser o proceder disso aqui? Aí ele vai... O Otto vira pra ele e fala assim Isso é verdade? Ele nem gosta dela, gente. Eu só tava dando pulinho ali fora pegar um ar. Nem gosto de Rhaenyra. Nem gosto. Nunca foi com a cara dela. Só que aí o Otto fala E o que você vai fazer lá fora? Aí ele fica assim Ih, fodeu. Aí o Otto manda levar ele mais tarde a gente vê que ele foi enforcado e o corpo dele tá pendurado lá no... no castelo que eu achei assim bem... Uau! O povo tá... começando ali o hardcore, né? O povo tá pegando fogo no trem. Quer dizer, pegar fogo vai pegar depois. Mas o pau tá quebrando. Aí nisso a gente... Tem um momentinho ali do Otto mais do Larry que ele fala assim Ah, você tá passando hora demais com a minha filha. Ele tá assim Pois eu tô passando hora demais com ela mas você vai agradecer essas horas que eu tô passando com ela, caralho. E sai andando. Belíssimo. Quer dizer, estranho. Aí nisso a gente vê ali, né? Que eles tão preparando... As irmãs silenciosas tão preparando o corpo do Viserys. É um outro ponto que eu não gostei porque no livro são dez dias que o corpo dele fica apodrecendo no quarto dele enquanto os verdes tramam o golpe de estado. E isso era uma coisa que eu queria que tivesse na série mas eles não colocaram. Aí ali a gente vê que a Alicente chora em cima do corpo do Viserys até porque, né? Foram o quê? 20 anos juntos? Praticamente. Então assim... Foi uma vida, né? Tal. É do jeito dela ela parece gostar dele. Então ali ela chora em cima do corpo dele coloca a coroa ali aí ela dá uma respirada e para de chorar. E bora dar o gol. Aí a Alicente ela vai pra os aposentos da Reynes e chegando lá na Reynes ela fala Então, o rei morreu vou coroar meu filho e aí? Que lado você vai estar? Aí a Reynes ela fala minha casa não muda a palavra a palavra da minha casa é uma só. Eu não vou compactuar com isso não. Aí ela dá, né? Fala lá não vou mudar de palavra a palavra da minha casa é um só. Aí a Alicente fica jogando na cara dela falando assim minha filha você se aliou a Reynes e o que que isso trouxe de benefício pra você? Sua filha morreu em pente sozinha o seu filho morreu o seu marido te abandonou que eu não gostei cadê o Corlis? Cadê Corlis? Por que que fizeram isso com o Corlis? Aí fala seu filho te abandonou aí chega nela assim uma coisa bem fofoca vem cá vou falar isso aqui em segredo com você amiga não vou repetir isso aqui mais não você que deveria ter sido a rainha tá ó tá aqui entre nós aí a Reynes fica assim eu jamais imaginei você falando isso amiga segura na minha mão aqui você que deveria ter sido rainha tá? agora bora lá juntar os verdes aí a Reynes fala minha filha ó você é atrivida você é uma atrivida cadê meu dragão? cadê meu dragão? where are my dragons? aí elas ficam aí a Alice a gente fica tentando persuadir ela ali né e eu amei o fecho que a que a que a Reynes dá nela né a resposta que a a Reynes dá nela eu gostei aí fala você é até mais inteligente que eu achei menina você era pensei que você era bobinha besta aí ela vai e fala com ela né Alice aí vai e fala com ela assim você ainda luta a serviço dos homens seu pai seu marido agora quer dizer seu pai seu marido e agora seu filho você não deseja ser livre? deseja construir uma janela na parede da sua prisão? vou borboleta vou borboleta aí ela chega no ouvidinho dela e fala assim você nunca se imaginou no trono de ferro caralho aí a Alison fica olhando assim pra ela né aí as duas assim cara e eu amei viu eu amei eu amei amei essas duas aí viu a Reynes falando com ela ela fala eu vou deixar você conversar aí com seus pensamentos depois você me fala tá o que que você achou disso tudo aí nisso a gente vê o encontro da Missaria com o Otto Hightower né aí ela vai falar tem informações para vocês aí ele olha assim pra ela e fala nunca imaginei que você seria o verme branco querido me respeito se respeito nos respeito aí ela vai falar assim ah meus pêsames pelo falecimento do rei aí já fica meio assim aí ela vai falar né que escondeu Aegon Targaryen e que sabe aonde ele tá mas antes disso aí ela até recebe um trocado de Nê aí fala assim é você quer colocar seu neto no trono eu sei disso depois você vai ter um poder e eu quero que você acaba com aquela ringa ringue de luta clandestina de criança aquilo ali tem que acabar ele fala pode deixar amiga pode deixar que eu vou levar suas considerações a sério isso isso vai acontecer tá pode deixar é nóis irmã minha parça parceira aí beleza ele vai ela vai dar informação né de onde o Aegon tá aí vai os gêmeos lá no septão no septo grande septo desvio de septo aí chegando lá eles procuram gente a perto do menino tava escondido debaixo da mesa aí o povo fica assim vambora vambora que você tem que ir lá seu vô ele eu quero ir pra minha mãe eu quero minha mãe aí ele sai correndo os meninos corram atrás dele aí chega lá fora o Christian Cole mais o Emon tá lá esperando a porrada come um do Eric acho que é o Eric né luta com o Cole pelo menino né e o menino corre aí o Emon corre atrás dele aí o pau tá comendo solto né aí o Aegon fica tentando persuadir o Emon tá assim deixa eu ir embora o menino eu pego um barco fujo você nunca mais me vê você pode sumir o rei você pode ser rei aí olha que maravilha porque eu não sei isso aqui não não quero ser rei não solta aqui brother tá aí ele vai e fala eu encontro navio vou embora vou viver minha vida do jeito que eu quero e você vive sua vida aí ó aí chega o Christian Cole e fala vambora bora criança gente é estranho porque o Emon parece ser mais velho do que o Aegon eu acho ele não tem uma cara de mais velho do que o Aegon o Aegon parece o irmão mais novo dele o Otto tava ali escrevendo as cartinhas dele né e tal e a Alicent ela finalmente toma o juiz da sua posição né porque na série ela é muito manipulada pelo pai dela então chega aqui no momento onde a Alicent joga isso na cara dele falando você me manipulou você me fez isso você me fez aquilo ele eu te fiz rainha ela vai pra casa do caralho a vida que eu poderia ter tido e eu não tive por culpa de você desgrave aí ela fala assim eu vou e o Aegon tá comigo e ele vai seguir a minha regência eu vou falar o que é pra fazer ou não né você não eu tenho o Aegon aí ela vai e fala vai seguir do jeito que eu quiser aí ele ainda vai dar os parabéns ela boa jogada ela vai pra aqui dos infernos que eu não tô jogando não aí ela vai e fala que vai enviar os termos pra Rhaenyra né fala assim que é pra ela se render pra ela ajoelhar pro Aegon e tudo mais aí ele discute ali né ela fala os termos dela como é que ela vai prosseguir com essa com essa coroação e tudo mais e sai andando toda vitoriosa né odeio ela e o pai dele tudo saiu dessa família chegando as aposentas dela tá lá o Larry o pé torto esperando ela né e chega uma cena a cena mais bizarra da temporada até então gente eu estou traumatizado com aquilo que eu assisti nesse episódio o Larry tem informações pra ela aí em troca ela deixa ele ver o pé dela aí ela põe o pé dela com meia ele dá uma parte da informação ela vai tirar as meias ele vai ela vai ele vai dar outra informação pra ela ela vai senta de ladinho assim deixa o pé dela mostra e olha pro outro lado enquanto ele se masturba vendo o pé dela que carai que coisa horrível coisa horrorosa aí só a informação que ele deu pra ela é que ela tá sendo espionada por terceiros né e ele queria essa essa teia de aranha e ele queria pra ele e é muito bizarro cara a que ponto o Alex se sujeita a mulher a meia direita ela bate no peito pra falar que ela é da morada dos bons costumes preza pela família tradicional brasileira mas tá lá o filho dela comendo Deus e o mundo nos prostíbulos traindo a esposa ela casou filho com filho ela ela vende a peca do pezinho em troca de informação então assim mulher te orienta te orienta tá que hipocrisia é essa eu tô ainda horrorizado com a peca do pezinho nisso um dos gêmeos salva ali resgata a Reynes eu acredito que seja o Eric porque é o Eric que precisa juntar os pretos depois aí o o soldado ali né o gêmeos ali ele resgata a a Reynes e ele sai ali junto ele quer mandar ela pra pra um barquinho pra ir pra a pedra do dragão mas ela quer ir no dragão dela ela quer pegar a dragoa dela ela quer a Meile só que aí nisso começa aquele tumulto ali de gente brotando do chão porque tá todo mundo indo pra coroação e cada esquina buraco cada beco que aí se encontra tem um monte de gente ali pra ir atrás né e tudo mais eles acabam se perdendo a Reynes acaba chegando no fosso do dragão onde vai acontecer a coroação do Aegon e lá ela assiste todo o começo da coroação né temos ali a Alicente tentando convencer o Aegon de que era o que o pai dele queria ele fala minha amiga minha mãe passa ele teve 20 anos pra me coroar pra me fazer herdele ele não fez aí ela fala pois agora ele vai fazer aí nesse começa a coroação tem toda a cerimônia ele entrando ele chegando o Otto gritando falando que era o desejo do Viserys e todo mundo lá no livro fala que o fosso do dragão tem capacidade pra 80 mil pessoas tem relatos de uns que fala que foi 100 mil pessoas outros fala que foi metade da lotação então não sei ao certo quantas pessoas foram só sei que foi muita gente aí chegando lá teve a coroação o Cole coloca a coroa do Aegon conquistador na cabeça do Aegon usurpador a Reynes dá o perdido e vai atrás da Mayliss e nisso tá lá todo mundo coroa ele e tal aí ele sente o gostinho do poder porque todo mundo começa a gritar e ele tá adorando ele com a Blackfire na mão e ele lá igual um bonecão do posto com a mãozinha assim e tudo mais e nisso o Otto lá assim é consegui colocar alguém da minha família no trono vou não vou te contar o futuro não tá Otto não vou te falar o que vai acontecer não tá até que o Aegon lá se sentindo vitorioso feliz e tudo mais até que o fosso se explode né meu povo o chão do fosso explode e de lá do fundo de lá do quinto sai a Reynes com a Reynes botando o terror de todo mundo e gente gritando gente morrendo gente correndo e ela lá em cima da dragoa dela que ó vou te falar viu a Reynes é belíssima 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 aí ela vai e olha a Reynes fica com a carinha assim ó na cara da população tá do da minha direita era só um dracarys ali tudo mais mas eu vou dar um desconto pra ela porque tem ali né a maldição a a crença popular de que é a pessoa que mata parente ela é amaldiçoada e outra coisa que ela seria regicida perante aqueles que dobraram os joelhos pro Aegon né então ok vou passar esse pano aquele dela não ter feito um dracarys ali aí nisso ela encara ali a a a a a a a a a da 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 gatona ali né da tigresa da rugida da tigresa as duas se encaram ali mãe olhando mãe e deu pra gente ali você vê ali que a Reynes deu um olhar pra ela assim de pena ela tá com pena da Alice do que vem pra ela só queria dizer que voltando ao assunto gente a bicha debaixo da da das tábuas lá da Helena era a própria atriz gente era a Beast a Beast era a Eva Beast que interpreta Reynes então assim eu gostei eu gostei disso viu vou mentir pra você não gostei desse negócio porque lá no meu outro análise eu pensei que seria o que sangue e queijo porque as feras debaixo da tábua os ratos eu pensei que seria uma premonição da Helena pra ela mesma né referente a sangue e queijo só que não foi ali da coroação mesmo porque a Eva Beast tava lá embaixo e ela saiu voou vovô se avou pra longe pra Rhaenyra né ela foi atrás de Rhaenyra e acaba o episódio com a Alison olhando assim falando puta que pariu deu ruim e acaba o episódio só queria falar aqui gente que o próximo episódio eu tô ansiosa pelo próximo episódio cara porque acontecimentos do próximo episódio eu pensei que aconteceria nesse e já deixaram claro claro cristalino no tiro do próximo episódio de que vai ter a grande cena a famosa cena que todo mundo espera que todos vão sofrer então assim aí eu já tô sofrendo antecipado meu povo esse episódio ele foi legal eu não assim eu gostei em partes a respeito da cena da Rhaenys porque eu acho que não precisava ter essa cena foi uma cena muito bonita eu gostei bastante dali daquela aquela tensão e tudo mais eu gostei muito daquilo de ver essa cena mas eu não gostei da cena ter existido em si foi o grande acontecimento do episódio o episódio ele é bastante arrastado bastante lento sabe eu acho que gastaram muito tempo de tela com a procura do Aegon pra nada basicamente assim jogaram os gêmeos lá pra o Otton acabar encontrando a Missária e jogaram o Cole mais o Aegon Aemond pra gente acabar vendo que o Aemond que deseja o trono e o Aegon não tá nem aí então assim foi arrastado nesse quesito eu acho que não precisava de ter todas essas cenas deles procurando o Aegon a gente acaba vendo o bastardo dele ali em determinado momento mas eu acho que foi um final quer dizer foi momentos de episódio que foi muito arrastado que não precisava poderia ter tido outras cenas ali sabe poderia ter investido em outros momentos mas essa questão de sair procurando o Aegon pra mim poderia ter seguido igual o livro acharei no puteiro e tudo mais e as cenas gastadas todas essas cenas gastadas procurando ele poderia ser investida em outros momentos então assim esse é um dos pontos que eu também não gostei do episódio sabe o episódio em si ser mais lento eu não eu não acho ruim eu não não acho mal o episódio ser mais lento sabe agora ele ser arrastado pra mim é um problema porque a lentidão do episódio tem que ser dadas informações tem que ter ali a dinâmica da informação agora ele ser arrastado já é outro problema gente eu assisto a Outland a Outland tem muitos episódios lentos esse daqui é um episódio que fugiu da da curva de Game of Thrones porque os episódios nove de Game of Thrones sempre foram os episódios mais chamativos mais polêmicos e com mais assim digamos surpresas né esse aqui eu não achei que tá no nível do episódio de Game of Thrones não eu achei que deixou deixou a desejar se a a meta o objetivo foi se igualar aos episódios noves de Game of Thrones fugiu completamente da curva eu acho que não funcionou e novamente eu acho que a cena da Reignis fugindo com a Maylis mas estando lá no forço dos dragões pra mim aquela cena ali não não serviu pra nada não combinou e deixou a desejar porque tanto que na internet tá todo mundo falando que era pra ela ter queimado aquele povo era pra ela soltar um Dracarys ali e acabou a guerra aí eu tô dando uma passada de pano aqui tentando dar uma passada de pano falando que por essas duas questões vamos colocar três que a guerra ela foi declarada assim a partir do momento de golpe de estado a guerra tá declarada mas não oficializada tem a questão ali da crença popular de que a pessoa que mata a parente é amaldiçoada e que ela seria aos olhos dos verdes né que tem muitos lordes verdes ali muita gente que olharia ela como regicida né e o preço a punição de um regicida é a morte então assim vou tentar dar essa passada de pano pra Rhaenys tá então assim mas de todo fato ela explodindo o chão ali de do fosso dos dragões aquilo ali pra mim não serviu pra nada porque o fosso depois lá na frente né quando a Rhaenyra tá lá no fosso lá você não vê nenhum buraco no chão então assim reconstruir o buraco do chão outra o fosso vai ser destruído nessa dança dos dragões então assim o fosso até então ele continua funcional sabe existem dragões ali então assim não sei como vai estar o aspecto do fosso pós Rhaenys então assim é muitas coisas que eles fizeram pra chamar atenção pra ser cenas bacanas que depois no grande arco do jogo é não não serve pra nada outra coisa assim é o Aegon falando que ele foi negligenciado pelo pai dele durante 20 anos então o Aegon já tem 20 anos é então assim sabe a a a idade deles me incomodaram me incomoda bastante porque tem momentos onde eles falam essa porque realmente né depois que o o Viserys morre o o Aegon tá nos seus 20 anos e a Rhaenyra tá nos seus 29 então assim tem ali as suas diferenças né em aspecto de idade que a série mostra as diferenças mas depois isso é esquecido sabe isso é deixado de lado essa diferença de idade quando eles esquecem fingem que não existe sabe em determinados assuntos aspectos então assim o exemplo que eu posso dar pra vocês aqui é as trocas três trocas de atores pra interpretar o Leino e a Leina e os últimos tão lá a cara deles iguaizinhas a se olhar assim não souber a diferença de idade você fala que eles são da mesma idade Leino e Daemon e Leino e Rhaenyra só que na série não é então assim me incomoda até hoje isso porque foi uma coisa assim que eles não pesaram sabe pra mais tarde porque fizeram as trocas fizeram as mudanças de idade pra depois continuar a história como se não tivesse essa troca então isso me incomoda bom esse foi o episódio de hoje me diz aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio se vocês gostaram se vocês não gostaram se você se sentiu frustrado ali com a falta de Dracarys e se esse episódio 9 você acha que se igualou aos episódios 9 de Game of Thrones no meu caso na minha opinião então me diz aqui nos comentários o que vocês acharam tá bom então mas é isso gente bora se inscrever no canal curtir o vídeo me seguir nas redes sociais todas Patrick Rocha PR conto com a ajuda de vocês aqui com o botãozinho valeu pra contribuir com o crescimento do canal e se for comprar algum livro do George referente a Gelo e Fogo compra pelos meus links que tá aqui no comentário fixado até o próximo e último episódio um beijinho gente tchau